Estão no sol de guitarra dela. Se houvesse uma guitarra de ouro com o mistista Bolo do Ouro, que é portuguesa, que é portuguesa, é da Bonal, se existisse a guitarra de ouro no mundo, era desde puto, tem 23 anos, é portuguesa. Chama-se Andréa Coutos, mista-se S.A.B.A.L. S.A.L. 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 S.A.L.